Oi, galerinha! No vídeo de hoje falaremos sobre a história do Halloween. De origem celta, o Halloween surgiu na Irlanda há séculos e séculos atrás e hoje é celebrado usando abóboras e fantasias. Meu nome é Nádia e este é o canal Arte Mundo Desenho. O Halloween, chamado de Dia das Bruxas no Brasil, é uma festa com temas sombrios e é comemorada anualmente em 31 de outubro. A palavra Halloween é uma abreviação da expressão All Hallows, Eve, que significa véspera do dia de todos os santos. A festa do Halloween é praticada há mais de 3.000 anos. Ela surgiu com os celtas, que acreditavam em diversos deuses relacionados com os animais e as forças da natureza. O Halloween é uma celebração típica da cultura norte-americana, mas também é comemorado no Canadá, Inglaterra, Escócia e Irlanda. As crianças usam fantasias e batem nas portas das casas, dizendo a tradicional frase Doce ou travessura? Trick or treat em inglês. A brincadeira consiste em pedir doces, ameaçando cometer uma travessura a quem negar as guloseimas. No Brasil, comemoramos o Halloween, principalmente por influência das escolas de inglês. E neste mesmo dia, dia 31 de outubro, é comemorado o dia do Saci. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre o Halloween. Vou deixar aqui o Instagram da escola Mississippi School, que é uma escola maravilhosa e eles têm aulas presenciais e online. Inscreva-se no canal, ok? Um abraço e muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.